Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Eu sou a Jacqueline. Muito prazer. Meu nome é Jacqueline, esse é meu marido Patrick. Nós moramos em West Side Slope, Nova York. Vocês têm muito bom gosto. Adorei a decoração. Muito obrigada. Muito aconchegante. Eu nunca estive com um médium. Eu tô cético. Eu não sei o que esperar. Eu nunca imaginei que participaria de uma sessão. Infelizmente, não importa quem a gente perca ou como eles morram, nós sempre carregamos alguma culpa. E às vezes nos perguntamos, será que eles sabem o que está havendo em minha vida? Será que estão perdendo tudo dependendo de quando eles partiram? Então, é por isso que eu peço aos espíritos pra sempre trazerem mensagens que nos ajudem a tornar a vida um pouco mais fácil enquanto aceitamos a vida sem eles. Então, convido vocês a aproveitarem as mensagens incríveis e lindas dos inscritos. Assim que eu entrei aqui, eu me senti quase numa festa. Todo mundo estava celebrando. Eu não sei se vocês são assim, se vocês adoram celebrar. Faz sentido? Tá. E quem é o pai que já faleceu? Os nossos pais. Os dois. E um deles era muito jovem, é isso? Ah, então. Não muito jovem, né? Os dois tinham a mesma idade. Meu pai era um pouco mais jovem na casa dos cinquenta. Um garoto! Posso morrer agora! Tenho cinquenta! Meu pai faleceu há nove anos com câncer de pâncreas. Ele era um cara muito divertido. Estava sempre sorrindo, rindo. Nós éramos muito chegados. E quando ele adoeceu, a minha irmã fazia faculdade de direito e minha mãe trabalhava no centro. Então, eu meio que virei a cuidadora dele. Voltei pra casa da faculdade e, estranhamente, conseguimos curtir juntos o período em que ele esteve doente. Vocês são recém-casados? Somos. Sim. Qual é a relação com a foto do seu pai? Você carregava uma foto? Eu não sei porquê... Bom, o interessante foi que seu pai me mostrou o meu símbolo pra quando uma garota perde o pai, o buquê, com o lenço e a foto dentro do buquê. Foi por isso que eu perguntei se você carregava uma foto do seu pai ou se carregava alguma coisa dele. Não pude fazer nada com a foto, então resolvi fazer outra coisa com o buquê. Perfeito! É pra confirmar como você o homenageou. No dia do meu casamento, pus alguns pingentes no buquê. Um deles era o pingente da serenidade, que tinha tudo a ver com meu pai. Meu pai sempre foi presente na minha vida. Foi uma forma dele participar daquele dia. O dia do nosso casamento deve ter sido provavelmente o mais difícil de passar sem ele. Mas ouvi que ele sabe quantas vezes eu parei pra fazer coisas por ele. Foi muito profundo pra mim. É. Seu pai disse, quando você vive a sua vida intensamente e sabe que recebeu todas as bênçãos que podia de Deus, isso de alguma forma deixa a vida um pouco mais fácil. Não fácil. Mais fácil. Uhum. Meu pai era o meu melhor amigo. A gente pretendia ir a todos os estádios das principais equipes de beisebol do país. Conseguimos ir a uns 25 e em cada um a gente comprava um boné. E ainda tem uma boa parte deles. E o fato dela mencionar isso é inacreditável. O seu pai morreu repentinamente? Ou era um problema tão, tão simples e de repente ele morreu? É isso mesmo? É. Porque ele me disse, oh, começou como uma gripe, mas virou um câncer de pulmão. Só tô dando um exemplo, tá? Foi praticamente o que aconteceu. Uhum. Foi disso que ele morreu, de câncer de pulmão. Meu pai morreu há um ano e meio, em maio de 2016, de câncer de pulmão. E, com certeza, foi muito difícil pra mim. Como a Teresa disse, foi muito rápido. Do momento em que a gente soube até buscarmos o melhor tratamento pra ele, tudo aconteceu muito rápido. Eu... Eu queria ter tido mais momentos com ele. Ah, o seu pai me mostra você segurando a mão dele. Significa que você disse coisas pro seu pai logo depois que ele morreu ou quando ele estava partindo, mas acha que ele não ouviu. Esse é o meu símbolo pra mostrar que o seu pai quer que você saiba que ele ouviu as suas despedidas. Sinto a sua mão segurando a dele. Faz sentido? Quando o meu pai tava doente no hospital, ele ficou inconsciente, sem saber o que tava acontecendo por um bom tempo. E, antes dele partir, eu resolvi, mesmo que ele não tivesse me ouvido fisicamente, eu disse... Eu disse o quanto eu o amava. E o fato da Teresa confirmar que ele me ouviu falar com ele, embora eu não tivesse consciência no momento, significa muito pra mim, porque eu... eu queria que ele me ouvisse. O interessante é que o pai dele queria te agradecer por permitir que o filho se abrisse pra entrar em contato com o espírito dele. Embora você tenha dito que ia fazer isto por você e só tenha pedido pra ele participar, tanto faz, ele diz... Nós todos sabemos que você fez isto por ele. Quando o pai do Patrick me agradeceu, significou muito pra mim. Eu tô sem palavras, eu não sei como descrever. Eu nunca teria imaginado uma experiência como essa. Mas foi... foi muito gratificante pra mim. Tomara que tenham gostado e que tenha sido útil. Com certeza, acho que a confirmação que a Teresa nos deu com as mensagens dos nossos pais, saber que eles estão sempre aqui com a gente, vai ajudar a gente a superar. Tenho um bom dia. Vocês também. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.